Olá pessoal, eu sou o Mário Bueno e essa é a Oficina HB. Pra quem não conhece, essa aqui é um vídeo, a proposta é fazer uma oficina em casa e dentro dessa proposta eu venho fazendo algumas coisas na minha oficina e hoje eu vou fazer um malho, macete, malho, martelo de madeira da forma que eu quiser chamar, eu conheço por macete aqui no sul, é macete então eu vou estar fazendo, eu achei hoje esse toco de angelim na rua e eu tenho um cabo que eu encontrei na viagem, um cabo de roxinha tem uma parte branca, mas a outra parte é bem roxa e eu tenho essa lasca de roxinha que sobrou da minha morsa, quando eu fiz os mordentes da morsa então eu vou estar usando esse material e vou tentar fazer esse macete aqui e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto